Fala meus amigos, voltei, mais um Reels, aí ó, já fiz a instalação do Tic Tac aqui, hein Como eu não tenho player, pros componentes não ligar tudo junto E na hora de desligar, desligar junto também Você precisa, galera, interromper a ligação do remote Que é essa aqui amarela, ó, que iria lá pro player Mas quando eu não tenho o Pioneer, né, que fala Pioneer Eu uso essa plaquinha e ela também não tem função remote Você pega um 12V e liga direto no remote ali que seria do play Porém você põe uma interrupção aqui, ó Porque quando você quiser desligar o sistema sem dar um estralo Você desliga aqui, ó, aí vai desligar lá o módulo Aí vai começar a desligar os componentes, ó Vai começar ali pelo grave, ó, não deu estralo, ouviu? Desligou o outro e vai desligar agora o processador Olha só que bacana Toc!